Quando o assunto é agricultura, a irrigação é um assunto extremamente importante. Por isso eu estou na Vale e converso com o Marcelo Constanzi, Supervisor Comercial. Marcelo, situação da irrigação, quanto é importante para o produtor rural nesse momento de seca? Ele já tem noção completamente que um produto melhora a sua lavoura? Boa tarde, boa tarde a todos do AgroLink. Nós sempre dizemos que, na verdade, o pivô tem duas finalidades. A primeira dela é a garantia da produção, ou seja, a garantia da safra do produtor, mesmo em períodos de seca. E o segundo ponto importante é o aumento de produção. Ou seja, um pivô hoje colocado na primeira safra já dá uma estimativa de produção em torno de 30% maior. Marcelo, o que vocês têm de novidade em termos de pivô? Quantidade de produção, rentabilidade? A respeito de novidades do pivô, nós estamos trazendo para a feira hoje, para a Expo Direto, várias novidades. Uma delas é o painel, o painel Icon X, a série Icon, Icon X e Icon 10. É um painel que foi lançado em março do ano passado, nos Estados Unidos, e é um painel mundial. Ou seja, é uma última tecnologia que vem sendo usada no mundo. Ele é tão moderno que ele te dá hoje até sensores de roubo de fio de cabeamento. Ele tem sensor de calibração de pneu, se está bem calibrado, se não está. Ou seja, ele faz uma gestão desse equipamento, desse pivô. Marcelo, em termos de meio ambiente, o que a gente pode falar que um pivô pode colaborar? Em termos de meio ambiente, eu acho que significativamente ele pode colaborar, no sentido de que o produtor não vai precisar mais abrir áreas e ele aumenta a produtividade dele, o ganho, na verdade. Ou seja, até, a gente fala no mínimo 30%, né? Mas tem produtores que hoje em dia a produtividade dele aumentaram, Mato Grosso, Centro-Oeste do Brasil, até em 60%, até 70% que vinha produzindo. Então, ou seja, a gente aumenta a produtividade, não precisando mais desmatar áreas para poder ter uma eficiência maior. Vamos falar um pouquinho sobre a Vale. A Vale, como que sentiu a feira? Foi com o olhar otimista? É uma feira muito importante no Rio Grande do Sul e também nacionalmente. É, para nós, a feira hoje é de muita importância. Porque, além de a gente conseguir trazer os nossos produtos novos, de alta tecnologia, e poder mostrar isso para o cliente de uma forma mais rápida e eficiente, nós temos também o apoio hoje, estrategicamente, de várias revendas que estão no Rio Grande do Sul. A Vale hoje, líder de mercado mundial e nacional, em torno de 60% do share mais ou menos, traz para o Rio Grande do Sul seis revendas estrategicamente posicionadas no Estado, fazendo com que aumente a nossa eficiência no pós-venda e aumente também o nosso atendimento ao cliente. A nossa maior preocupação é o cliente ter um pivô de qualidade, uma ótima qualidade hoje no mercado, mas também o que vem depois desse pivô, ou seja, peças, serviços, pós-venda, manutenção, que é tão importante quando tem esse equipamento na propriedade. Eu conversei com o Marcelo Constanzi, que é Supervisor Comercial da Região Sul da empresa Vale. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.